E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa querida série de Project High Rise E eu acho galera que esse vai ser o último episódio dessa querida série, sim Vou tentar completar aquelas dois contratos ali, se der pra completar mais algum, eu vou tentar completar mais algum Só pra ter mesmo, talvez eu por fora vou jogar um pouco mais aqui, somente pra desbloquear todas as conquistas Pra desbloquear isso, vou precisar de fechar os contratos todos, né Vai ser a mesma coisa, só que tipo, a única diferença, cara É que vai demorar, mano Pessoal, é a mesma coisa, cara, é simplesmente a mesma coisa, não muda nada a estratégia de jogo e tals, né A partir de agora, inclusive eu tô vendo aqui que tá faltando telefone, pelo jeito Ahn, deixa eu ver aqui Não, não é esse Sim, tá faltando telefone Então vamos construir aqui, meus queridos, aonde? Isso é grande questão Sei lá, né, a gente constrói em qualquer lugar aqui, mano A gente é de boa, tá ligado? Tá ligado o meu parceiro Beleza, aí ó, pronto Conectamos ali, agora temos telefone até mandar parar E, enfim, o que a gente precisa fazer então? Loft Apartments, que no caso esses daqui são os Loft Apartments, né E, é... Aquele outro ali, né, duplex apartment Que a gente vai ter que construir aqui em cima Tá São coisas não tão complicadas de se fazer, mas que vão ocupar muito espaço Certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vou precisar de mais um ainda Não vai dar pra completar É, bastante coisa Muita coisa Ok, vamos lá, né Aquele padrão Aquele padrão que todos nós já conhecemos Vamos colocar aqui todos os cabeamentos Tudo bonitinho Inclusive eu já vou colocar pro lado de cá também Que a eletricidade a gente usa pra todo lado mesmo, né A gente já coloca pra todo lado aqui, bonitinho Já dá aquele naipe Aí, eu Aí, meu filho Aí Pronto Agora, telefone, né Sempre usa Telefone no caso eu vou colocar só do lado de cá mesmo Por enquanto Mas eu acho que eu vou construir umas casas Do lado de cá, ó Onde seria escritório Porque Eu não tô afim de construir mais andares, não Realmente Tá cansado Eu estou Realmente cansado De ficar construindo Eu vou construir aqui em todos os andares Essa boneguinha aqui Não ia construir, não Porque os loft apartamentos é de dois Mas Depois eu vou construir os apartamentos pequenos ali Aí pra usar E A gente já evita, né Inclusive eu já vou terminar aqui em cima também Aguinha Cara Se tem a parte que é chata nesse jogo É isso aqui É exatamente isso aqui Inclusive, peraí Deixa eu Só dar uma pausa aqui Muito louca Que eu vou olhar um negócio Tá Eu fui olhar uns negócios aqui Acabei poupando vocês de ver eu colocando o resto dos cabos Do resto dos encanamentos aliás Eles estão falando que eu preciso de mais lojas de luxo É... ok A gente constrói lojas de luxo, cara Não tem problema Essas lojas de luxo vão ficar de pé? Eu não sei Provavelmente não Pode ter problema não A gente dá desconto no... No aluguel Inclusive Algumas pessoas estavam falando Que eu posso Selecionar todos de uma vez Pra ajustar o aluguel É onde? É no cifrão aqui É exatamente aqui, ó Aí eu meio que reajusto todos os alugais de uma vez Pode ser muito útil isso, galera Pode ser muito útil mesmo É, nem que os detalhes ali A gente quase não usou Nem precisa, na verdade Será que eu tenho que esperar a galera chegar Pra funcionar aquilo ali? Boa pergunta Não sei Não sei se é só construir Ou eu tenho que esperar eles, tá ligado? Se eu for só construir é bem simples Se eu construir isso aqui direitinho já era Mano, dinheiro já não é mais problema Nem perto de ser problema A gente tem dinheiro demais, cara Meu Deus O que eu faço com tanta... É, é só construir Não preciso de esperar a galera chegar, não Então, beleza Vai ser mais fácil do que eu imaginava Eu vou construir uma casa dessa aqui Yep Daí eu vou ter que construir, obviamente Todos os encanamentos Mas é que é só eu construir aqui mesmo É logo do lado aqui, né Então Não tem muita coisa, não Pra fechar de uma vez, entendeu? Eu já tô construindo aqui Pra terminar já os Os dez aqui Agora a gente precisa justamente Construir esse duplex Exatamente Que não dá pra construir dois aqui Olha pra você ver que bosta, velho Puta merda, viu, velho Enfim, a gente vai construir esses duplexes, tá, galera? A gente vai construir eles aqui E eu vou construir eles aqui Espalhado pra tudo quanto é canto Aí vocês perguntam Caralho, você está maluco? Não É porque eu não quero construir muito Andar mesmo Eu vou construir, inclusive, aqui Aonde ficaria em lugar de loja Tá ligado? Tipo What the fuck? O que você está fazendo? É Eu estou construindo Só preciso de quatro, na verdade Não, já tem dois É verdade Não preciso desses Só esses Ah, fica melhor ainda, né? Eu tiro os apartamentos do lugar de movimento Melhor ainda Então, beleza A gente só tem que passar aqui, obviamente Os cabos, né? De cada um dos bagulhos Só pra não Não ter aquela reclamação básica, né? E beleza Ok A gente consegue Manter com isso aí É Sim Agora A gente vai acabar com aquele Aquele contrato ali Inclusive, eu vou pegar outro aqui Esse aqui é pra 250 residentes E esse aqui é o quê? Ah Eu já fiz esse É É coisa de restaurante, né? Tá Esse aqui é o quê? Ah Quatro restaurantes gourmês É bem simples Na real Ah Só construir um restaurante gourmet aqui E pegar qualquer um aqui Já era Construir um japonês aqui Porque restaurante japonês Todo mundo Todo mundo Mentira Todo mundo gosta não Eu mesmo não curto muito Mas eu como Eu como comida japonesa Mas Eu prefiro o hamburgão Hamburgão é clássico, né? Não tem como Caralho Tanto de coisa Caralho Caralho Eu já tinha feito aquele tanto de contato sem nem saber Caramba Então basicamente eu já fiz quase tudo aqui Eu já terminei todos os contatos que tinham aqui embaixo Ô louco É, realmente Só falta esse contrato Acho que esse é o último contrato Se esse for realmente o último contrato, galera Eu vou tentar terminar essa bodega agora E não é difícil, tá? Não é difícil A casa que mais me dá residentes Vocês já viram É Essa aqui Qual que é mesmo? Agora eu esqueci Qual que é, véi? É Essas daqui de três, né? Mas tem uma que dá quatro Essa aqui só dá três Não Esse aqui dá um, dois Caramba É porque depende do tipo Essa aqui, ó Essa aqui Essa aqui é a melhor É a melhor de tudo Ela dá três E ela é Qual que é o tamanho dessa casa? Essa aqui, não é? Exato Então a gente vai construir dela, tá? Bastante Tipo, muito dessas casas Aí vocês perguntam Caralho, velho Você vai construir justamente Onde tem restaurante? Sim Por quê? Porque Eu quero concluir Simples assim Os caras vão reclamar? Sim, eles vão reclamar Se eles reclamarem demais Eu reduzo o aluguel Não tem problema A gente tem dinheiro A gente não precisa de ganhar mais dinheiro Pra que você vai ter ganância De ganhar dinheiro Sempre que a gente tem dinheiro pra caralho A gente não vai gastar Esse dinheiro todo que a gente tem Então eu vou construir aqui mesmo Pra todo lado Onde dá Nossa, eu dou tanto, velho E vou tentar atrair o mais possível Residentes Uma das maneiras de eu tentar atrair mais rápido Porque, na verdade Eu tenho um monte de casa pra alugar já, né? Vocês estão vendo aqui Que tem a casa pra caralho pra alugar E elas ainda não alugaram E uma das maneiras de eu tentar melhorar isso É justamente Algum... Na verdade tem várias maneiras, né? Uma delas é aumentando o prestígio Outra é reduzindo o valor do aluguel Coisa que eu posso fazer É... Porque eu não preciso de dinheiro Eu não vou usar muito mais dinheiro Inclusive eu posso descontar o valor do aluguel de um em outros Tipo, eu aumento pros escritórios E diminuo pro... Pra casa, tá ligado? Posso fazer isso se eu quiser Obviamente que se eu entrar numa crise Aí vai foder Porque os escritórios vão começar a reclamar Mas... Se... Caso acontecer uma coisa muito feia Momentaneamente eu posso fazer isso E... Enfim Como... É casa, né? Eu preciso de todas as infraestruturas Que eu... Que eu preciso Uma casa Exato Então eu já vou construir tudo aqui Beleza Pronto Então eu já vou construir aqui O melhor de todos E já era E eu vou reduzir o valor Dos aluguéis Pras casas Tá decidido Eu vou reduzir mesmo Eu ganho muito aluguel de casa Então vai dar um back grande Talvez reduza até pela metade Cara, vamos ver Se ficar muito Pesado Eu vou construir os escritórios Na verdade eu posso construir esses escritórios aqui De uma vez, cara Porque aí eu já Meio que Tento compensar um pouco, né? Do que a gente vai tá perdendo Com certeza Pode ser uma boa escolha Daí a gente compensa um pouco Tá, então vamos vir aqui Puf Não, aqui não Aqui Aqui Casas Apartamentos Puf, puf, puf Puf, puf Puf, puf, puf Puf, puf, puf Puf, 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 puf Mas vai cair bastante Nosso lucro Porque a gente recebe Muita grana de casa Muita mesmo Muita grana Muita grana Por que vocês tão indo embora? Não vai embora Eu vou reduzir o aluguel aqui pra vocês Ah, verdade A gente tá esquecendo de uma coisa muito importante, né? Agora que eu tô pensando aqui comigo Os caras tem que tacar lixo em algum lugar, né? Verdade É realmente verdade Eles tem que tacar lixo em algum lugar E esse lugar aqui vai ser nas lixeiras, né? Então eu já vou construir as lixeiras ali Daquele jeito Ah, diminuiu, mas não diminuiu tanto não, velho Os caras ainda tão super felizes aqui De boaça, velho Se bem que o aluguel aqui tem 100, não tá? O aluguel ainda tem 100 Apesar do terredor Hum Eu reduzi ali Mas ele não reduziu, na real Tipo, ele não reduziu aqui Tá vendo? Por que que ele não reduziu? Eita porra Não, não Tá maluco? É, eu vou reduzir manualmente, então É, cara Agora é só questão de tempo, na real Porque Casa pra completar a missão Acho que eu tenho É 250, né? Olha o tanto de casa que eu ainda tenho pra alugar aqui Saca só Tá precisando de eletricidade É, a gente tá precisando de mais eletricidade Tá Pelo incrível que pareça A gente tem uma porrada de transistor aqui De Porrada de coisa E ainda tá precisando Tá, não tem problema não A gente constrói A gente sempre dá um jeito Quem que foi embora? Quem que foi embora? Ah, aqui O que que era isso aqui? Era uma loja? Acho que era sim Com certeza que era uma loja média Loja pequena? Não Então era um escritório Exato, era um escritório Inclusive eu vim aqui E os caras tão começando a reclamar de Os caras tão realmente começando a reclamar de aluguel Eu vou reduzir o aluguel pra escritório também Aí vocês pensam Caramba, velho Você tá reduzindo muita coisa É, eu tô reduzindo Mas é que eu quero manter a galera aqui Eu não sei Não sei quando é que eles vão reduzir Porque eu coloquei pra reduzir, tá ligado? Eu coloquei pra reduzir Apartamentos pra 50 Os outros ali e tal Só que até agora não mudou, velho Tipo Os aluguel não mudaram nada Será que muda só na virada do dia? Pode ser, tá ligado? Pode ser que eles mudem só na virada do dia Nossa, mano Tô chegando um pouco residente, cara Tá foda, peraí Hum É, não tem Pior que não tem muita coisa pra me fazer Pra me atrair O prestígio tá muito alto Mais prestígio que aquilo ali Pra atrair mais Gente Meu prédio não vai adiantar Tá ligado? Tem convicção disso Não sei, velho Ah, eu posso usar Talvez bus Verdade Esse aqui é um contrato extra Mas eu não quero esse Eu quero, eu acho que é esse aqui, né Aumenta a satisfação de todos os contratos Lança uma campanha Nas mídias Nas mídias É, eu acho que é esse aqui Seria esse, né Acho que sim Deixa eu ver esse aqui Eu acho que é isso mesmo Esse aqui seria o melhor Eu acho que É o que pelo menos faz sentido Pra atrair mais gente Pro meu Pro meu prédio, tá ligado? É o que eu vejo ali Que mais faz sentido Hum, aqui ó De fato funcionou, mano Veio algumas pessoas É, mas Não tô vendo nada demais Não Veio Mais um pouco Cara É a última missão, mano A última Caralho, viu Ah, agora reduziu Agora os alugueses reduziram E deve que os apartamentos Também reduziram Não, os escritórios não reduziram Demorou um dia, então, né Pra eles Renovarem Digamos assim Em vez de fazer esse esquema Hum Já é muito tempo, velho Talvez, então, é melhor fazer manualmente Dependendo das circunstâncias Cara Esse que é o foda de apartamento, velho Demora demais É muito 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 fácil Você encher, tipo Os Na verdade, esse aqui Foi eu que reduzi, né Estou viajando Realmente não reduziu o aluguel Não sei porquê Talvez eu tenha que clicar em um botão Não tenho É, é por causa da economia também, cara Economia tá fraca Então é questão de tempo Não tem o que fazer Realmente não tem o que fazer, tá ligado? Eu tenho infraestrutura Mas Ela fica parada Porque Batata, mano Não tem gente Inclusive eu posso construir aqui apartamentos Que também ajudariam, né A Trazer mais gente pra cá Vamos construir, né Toda coisa aqui Agora vai ajudar Nossa, velho Que bosta Eita Quem foi embora? Hum, cadê? Aqui É uma lojinha Por que que a lojinha foi embora? Tá tão ruim assim pra lojinha ir embora, velho? A lojinha tava mó de boa, mano Construindo aqui também Com o meu apartamento ali Eu já tô construindo, velho Tô nem aí Opa, tá faltando água Água, 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 água Se tem uma coisa que a gente não pode deixar faltar É os recursos, mano Não pode mesmo Começou a faltar A gente já cuida disso Cara, a galera tá visitando em massa essa loja Esse restaurante, na verdade Tá, resta aqui já tem Beleza O pior é que eles tão falando que o O lugar já tá abaixo, tá ligado? É realmente isso aí É questão de economia É... Não... Não tem o que fazer Realmente é questão de tempo, cara Porque eu já tô entregando Tudo que eu posso dar pra eles, velho Não tem nenhum serviço sobre Sobre... Trabalhando acima do limite Tá atendendo todo mundo de boa Todas as manutenções estão em dia Tá automático, inclusive Na verdade tem, né? É... Realmente Tá uma porrada de serviço aqui, velho Que tá lotado Agora que eu tô vendo essa porra Caralho Tá um negócio de janitor Meu Deus É muita coisa, velho Dog walker Security office Security office Cadê, cadê, cadê Aqui Ah, ele mostra ali Os que tão insuficientes Entendi Não é insuficiente É só isso aqui agora Que tá insuficiente, ó Vamos agora pro serviço das casas É, isso aqui Tá insuficiente Ah, legal Não sabia que era Simples assim O gargulho mostra tudo Opa Cara Tem muita coisa insuficiente Eu acho que não vai nem caber tudo no porão Ah, não Mentira Como assim O problema é só que eles vão exigir eletricidade E o cara da cota, né Então tem que suprir eles aqui De Todas as coisas que eles necessitam Todos nós sabemos o quanto chato é TV a cabo não, né, velho Se os caras exigem TV a cabo Aí você já tá mancando comigo Gás, possivelmente Inclusive aqui embaixo também Eles precisam gás Tá, vamos lá Aí, maravilha Pronto Todos os serviços agora eu construí duplicado Agora sim Todos os serviços estão sendo ofertados Em sua plena eficácia Todos Inclusive pra escritórios também Então, cara Realmente não tem do que a galera reclamar Não tem mesmo Principalmente esses casos aqui que eu coloquei Ele é reduzido Enfim É que não falei É só questão de tempo, galera É eu ficar sentado aqui esperando a galera mudar pro nosso prédio Pra bater lá os 250 que a gente precisa Basicamente Ela tá 181 e vai aumentando Se precisar de construir mais uns andares Eu vou construir mais uns 3 Ela tá de casa e já era É basicamente isso Não vai ter nada de mais Então, galera Eu acho que eu vou mandar essa série como encerrado Tá Realmente Tipo Não faz sentido esperar isso aqui, cara Porque É Vai ser É isso Não tem nada de mais O máximo que eu vou conseguir é uma conquista ali a mais Mas a gente praticamente zerou o jogo Praticamente Construímos de tudo Fizemos de tudo Apesar de que tem como se construir prédios enormes E tem como construir um prédio muito maior que esse Mas, enfim É Vai ser muito fácil a partir daqui desse ponto Obviamente o jogo tem vários níveis de dificuldades e tudo mais Que pode deixar as coisas Extremamente mais desafiadoras, né É bom lembrar que aqui a gente tá jogando no modo normal Mas, enfim De qualquer forma Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Esse jogo é um jogo que me agradou, tá Eu não sei se ele vale o preço dele Se eu não me engano ele tá Na faixa dos 30 Acho que sim Mas ele ainda tem desenvolvimento Então ainda tem muita coisa por vir Eu não sei o que eles vão incrementar E tudo mais A economia inclusive tá melhorando Isso é bom Vai atrair mais gente Eu não sei o que eles vão incrementar E tudo mais No jogo ainda Mas, enfim É bom ficar de olho Como ele tem desenvolvimento É bom É que nem eu sempre falo Eu não recomendo comprar um jogo pra diversão mesmo Quando um jogo tem desenvolvimento Ou você compra Porque você tá interessado no jogo mesmo Coisa do tipo, certo Sempre falo isso nos meus vídeos Quando eu avalio um jogo Em desenvolvimento Então, enfim Existem muitos jogos Que já estão prontinhos ali Bonitinhos Que são muito estáveis Apesar de ter jogo que está muito estável Está completamente jogável E tudo mais Mas Sempre quando um jogo Tá em desenvolvimento Você não pode reclamar Entendeu Você reclama E eles falam Tá em desenvolvimento Cara Você não tem direito de reclamar É basicamente isso que acontece Na maioria deles Por isso que eu não recomendo tanto Mas então é isso aí galera Vai ser esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Por favor Não esquece de deixar seu like A gente vai deixar os seus vídeos No summit que eu chego Vou botar esse vídeo Na página do Facebook Calma Tá na descrição Muito obrigado aí a todo mundo Pelo apoio nessa série E É isso aí galera Muito obrigado Beijo a todo mundo Valeu, até a próxima Fui